Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Inara, lá do canal. Como é que chama o seu canal? Bom pessoal, meu nome é Inara, meu canal é o Casinha Arrumada, é um canal voltado pra decoração, organização da casa, faxina, tem vídeos de culinária também. Então se você gosta desses temas, passa lá pra conferir tudo. E é isso aí, e hoje nós vamos fazer, a Inara na verdade me fez um desafio. Ela gosta muito de repaginar móveis, e ela disse que tinha lá uma cadeira, não que ela achou uma cadeira. Foi, eu encontrei no meio da rua. No meio da rua, e ela vai repaginar essa cadeira. E eu tenho uma mesa que era, porque eu peguei da casa da minha mãe, mas agora é minha, e eu vou repaginar essa mesa. Meu mês é uma mesinha, que era da minha mãe, e a da Inara vai ser uma cadeira que ela achou no meio da rua. E vamos ao vídeo! E aqui está a mesinha. A primeira coisa que eu fiz foi lixar, e comecei com essa lixa mais grossa, que é de número 220. Eu tenho esse suporte que segura a lixa, que eu acho bem legal, e ajuda bastante na hora de lixar. Nesta hora é bem importante você colocar uma força uniforme, para não dar defeitos na madeira. E o melhor é você ir fazendo assim, em círculos, com a lixa. E outra coisa que eu fui fazendo foi lixando e aspirando. Como o meu espaço não é o ar livre, eu faço aqui na sacada de casa. Então, para não dar sujeira, fica aí uma sugestão. Vai lixando e já vai aspirando. Para ficar mais fácil para fazer os pés, eu coloquei ela em cima de outra mesa. Ah, e não esqueça, hein? Coloque uma proteção. Se você não tem máscara, use um lenço qualquer e também não esqueça dos óculos. E continua lixando, lixa bastante mesmo. O segredo para ficar bem bonito é você lixar bastante. Tenha paciência, coloque uma musiquinha que você consegue lixar. E o ideal é você tirar todo o brilho da madeira. Olha aqui como é que já vai ficando a minha depois de lixado. E para finalizar esta parte da lixa, é só você utilizar uma lixa mais fininha, que eu vou usar essa aqui, número 600. Depois de bem lixadinho, é só você passar um pano úmido para tirar todo o pó. Isso é muito importante para a sua pintura ficar perfeita. E depois deixe secar durante um tempinho. Eu vou pintar com esta cor aqui, esse amarelo chama Baba de Moça. É uma tinta esmalte à base d'água para madeira. Mas aqui, já vou deixar aqui uma grande dica para vocês. Para ser mais fácil e mais rápido, o ideal é você fazer uma base em branco. Mas como eu não tinha, eu decidi já pintar direto com a tinta. E aí é só você ir pintando com o rolinho e com o pincel também. E a primeira mão de tinta ficou assim. Eu acho que já vai ficando bem legal, já vai ficando com outra cara. E eu deixei secar de um dia para o outro. E no outro dia, bem cedinho, eu já apliquei outra camada de tinta. Se você me segue no Instagram, viu todo esse passo a passo. Se não me segue, corre lá para me seguir, para você saber o que eu ando fazendo por aqui. E depois deixei secar novamente e fiz a terceira camada de tinta. Talvez se eu tivesse passado o branco, duas camadas talvez já seria suficiente. E é claro, vocês me conhecem, eu não posso deixar uma mesa assim, sem nada aqui na parte de cima. Eu resolvi decorar. E vou fazer uma decopagem com esse guardanapo, que eu achei que ficava bem legal aqui com essa mesa amarelinha. Para a decopagem ficar mais bonita, o ideal é você rasgar o papel. E para isso é só você ir molhando as laterais. Eu fui assim molhando com o pincel e fui rasgando. E aí é só você passar a cola branca. Aqui eu passo a cola branca pura. E a técnica aqui é a mesma, que eu já ensinei em vários vídeos aqui. Aqui é, apliquei a cola, depois coloca-se o guardanapo por cima. Depois é só colocar um plástico por cima do guardanapo. E com outro papel, vai apertando bastante. Pode colocar força sem problemas. Para tirar todas as ruguinhas e as bolhas que podem ficar. E aí eu passei mais uma camadinha de cola por cima do papel. Bem devagar para não rasgar. E aqui já está seco, olha que legal que fica. Fica bem coladinho, fica lindo, eu adorei. E agora é só usar a imaginação e se divertir aqui. E eu vou me divertir aqui com essas tintas da Acrylex. E fui usando uma esponjinha e fui dando batidinhas aqui. Para fazer um desenho em volta aqui do guardanapo. Primeiro fiz uma base com uma tinta mais clarinha. E depois fui utilizando outras tintas mais escuras por cima. Depois com esse stencil, eu peguei uma tinta assim lilás. E fui aplicando esse stencil que eu adorei. É só você segurar bem firme o stencil. E vai dando batidinhas assim com o pincel. E eu repeti a mesma coisa para o outro lado também. Só que desse lado aqui a palavra sempre não ficou legal. Ela borrou, mas não tem problema. É só a gente fazer aqui algumas camadinhas aqui com a tinta amarela de novo. E escrever de novo. Isso a gente consegue resolver. E aí fui fazendo bolinhas de uma cor, de outras. Fui fazendo mais coisas aqui. Peguei palavras soltas do próprio stencil e também apliquei aqui. Eu resolvi fazer uma bordinha nas laterais. E vou utilizar esta tinta da Acrylex. E para ser mais fácil, eu vou utilizar este stencil. E essa bordinha com stencil fica bem fácil de fazer. Resolvi fazer também borboletas aqui no meu desenho. E essas borboletas eu resolvi utilizar assim duas cores. E para a anteninha eu utilizei o marrom mais escuro. E aí vai colorindo, fazendo bolinhas, fazendo com a esponjinha para preencher toda a parte de cima da mesa. E agora aqui é só corrigir essa palavra que tinha dado errado. Só encaixar aqui novamente e aplicar a tinta lilás aqui em cima. E olha como ficou. Ficou bem melhor, não ficou? Do que estava. E depois dá umas batidinhas aqui para dar uma disfarçada aqui na diferença da tinta. E vai ficar perfeito que ninguém vai perceber que aqui tinha um errinho. E aí eu deixei secar de um dia para o outro. Olha que legal que fica. E como eu utilizei o guardanapo, fiz a decopagem e utilizei tinta acrílica aqui por cima. O ideal é você aplicar um verniz. E eu vou utilizar um verniz semi-brilhante em spray. E assim ficou prontinha a minha mesa. Eu fiquei apaixonada. Realmente a Inara tem razão. É muito gostoso a gente reformar móveis velhos que a gente tem em casa. E principalmente esse que era um móvel da minha mãe. E aí pessoal, o que vocês acharam aqui da minha mesinha? Ficou muito fofinha, não ficou? Uma coisa nova que eu nunca tinha feito, mas eu adorei fazer. E se vocês quiserem mais ver vídeos assim de repaginando móveis, deixem também nos comentários. E agora vamos lá correndo no canal da Inara ver a cadeirinha fofa. Eu já vi, então corre lá no canal dela pra ver a cadeirinha como ficou fofíssima lá no canal dela. Não é, Inara? Isso aí, vamos lá conferir. Um beijinho muito grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!